Oi coleguinhas, tudo bem com vocês meus amores? Começando mais um vlog, um vídeo aqui nesse canal. Já é de tarde, já é tarde, já é umas 3 pra 4 horas e eu tô começando aqui mais um vlog novo aqui nesse canal e hoje o vlog a gente vai começar como? Tentando fazer um ovo de páscoa para mim. Tenho essa bichinha aqui que eu até cortei faz muito tempo, ele é pequeno, ele não é grandão, ele é assim ó. E eu resolvi aqui fazer o meu ovo de páscoa agora que deu vontade. Eu peguei e comprei já algumas coisinhas, né? Acho que eu vou usar coisas bem básicas. Mas antes da gente continuar esse vlog, eu quero muito que tu se inscreva aqui no canal se tu ainda não é inscrito, deixa muito seu like aqui pra sua coleguinha, lembrando que seu comentário, ativação do sininho é muito importante porque assim faz com que você não perca nenhum vídeo meu e me ajuda aqui, ajuda o canal a crescer, na verdade. Isso é muito importante, interação aqui embaixo, comentários ajuda demais, o YouTube entende que tu gosta e assim ele passa a mostrar o meu canal para outras pessoas. Então por isso que eu peço muito que tu me ajuda nesse sentido, porque realmente é muito importante. Então faça isso aí pra ajudar a coleguinha. Gente, eu vou fazer aqui o meu ovo de páscoa. Vamos ver o que que vai dar nesse ovo de páscoa. Vou fazer tudo na base da bagaceira, assim, não vou seguir nenhuma, como é que se diz, nenhuma receita específica. Vou ver no que vai dar. Comprei, vou usar mesmo barra de chocolate, que é essas duas barras, 70% da Arco. Meu ovo de páscoa aqui, ele é todo vegano, tá gente? Ele não vai ter nada de origem animal porque eu não como. Então aqui, gente, eu separei, ó, algumas coisas, açúcar. Comprei essas mini óreozinhas aqui, ó, tem coco ralado, tem amido de milho, tem leite, enfim. Vou começar primeiro fazendo esse processo que é de, vou pegar aqui e partir no meio, ó, metade. E que é colocar uma parte pra derreter, você pode derreter em banho-maria ou no micro-ondas. Eu vou utilizar o micro-ondas ali de dentro que fica mais fácil. Vou botar essa parte aqui maior pra derreter no micro-ondas e alguém vai pular, não é pra pular! Como é que faz as coisas com um gato despulando, gente? Depois eu vou misturar com o restante aqui que faltar. Derreti aqui. Ai, gente, olha que bonitinho. Eu vou fazer assim, gente, ó. Ó, gente, vou levar na geladeira agora e vou deixar rapidinho, em cinco minutinhos. Aí eu já tiro e boto mais uma camada. Enquanto ali passam uns minutinhos, eu vou fazer já o meu brigadeiro, gente, que vai dentro do ovo. Vou utilizar outra barra, não toda, eu vou utilizar acho que só a metade também, por enquanto. Aí eu vou usar um pouquinho de cacau, bem pouco mesmo, porque ele já é 70%, então eu vou usar açúcar, um pouquinho de amido de milho, vou botar também um pouquinho de coco ralado, o que mais? Um pouquinho de leite. Eu tô na dúvida se eu uso leite vegetal normal de aveia ou se eu uso leite de coco. Então vamos na base aqui da sorte mesmo. Essa barra aqui de chocolate. Vou colocar açúcar. Umas duas colheres, porque esse chocolate ele é bem amarguinho, quer dizer, umas... Uma colher e meia, porque o leite também é doce. Vou colocar o meu leite de soja. Amido de milho. Oh, my God. Gente, vou botar aqui um pouquinho de amido de milho. Ó, pra ficar mais... Deixa eu botar só um pouquinho, vai cair tudo aqui, aí eu tô lasqueando. E agora eu vou mexer. A gente ficou assim, misturinha por enquanto, deixa eu ligar aqui o fogo. Ó, tá assim, aí eu vou mexer, vou mostrar pra vocês como é que ele vai ficar. Ó, colega, olha como é que ele fica, ó. Bem grossinho. Eu acho que daqui a pouquinho eu já vou desligar, a gente vai colocar na geladeira um pouco pra dar uma esfriada. Já passei a segunda camada lá no meu ovinho, e agora eu vou colocar o brigadeirinho que eu fiz aqui na geladeira também, pra dar uma esfriadinha. Ah, gente, espero que o meu brigadeiro tenha morangos, então eu vou jogar os moranguinhos por cima. E tá gostoso, ó. Hum! Olha o ovo, gente, já tá saltando aqui, ó. Eu vou pegar essas oreozinhas, pelo menos umas cinco dessas aqui, ó. E vou estraçalhar aqui dentro, ó. Vou estraçalhar até aqui já, ó. Vou pegar. Vou jogar. Ai, meu Deus, vai. Vou levar pra geladeira, gente. Passaram-se alguns minutinhos, gente. Olha aqui, estou com o meu ovinho aqui. Vou tentar virar ele. Ai, deu certo! Olha que lindinho! Ai, meu Deus, vai que não derreta muito. Eu acho que eu vou botar aqui, ó. Sabe por quê? Eu acho que deu alguma coisa errada. Ó, ele vai começar a derreter já. Sair da geladeira. Ó, vou colocar aqui, ó, o brigadeiro. E olha. Nossa, tá gostoso esse chocolate, ó. Hum! Gente, eu não vou tirar daqui de dentro. Eu vou deixar aqui mesmo, porque eu tô sentindo que ele tá dando uma derretida. Eu não sei, eu acho que talvez... É devido... Não ser próprio a barra, né? Eu não entendi bem. Vou colocar aqui, ó, umas oreozinhas a mais. Igual que eu vejo. Pra finalizar, vou jogar um pouquinho de granulado aqui por cima, ó. Como é que ele ficou? Vou botar ele na geladeira. Eu ia tirar daqui, né? Eu ia colocar aqui. Mas eu vou comer ele aqui mesmo, entendeu? Porque não tem como sair daqui. Coleguinhas, voltando aqui pra finalizar esse vídeo. Estou aqui com o restante do meu ovo de Páscoa. Gente, deu super certo. Super real mesmo. Aqui embaixo ficou bem grossinho. Essa parte onde eu disse que tava... Que ele fica mais molinho. Acho que é porque ele tem que ter bastante camadas. E eu fiz poucas camadas. E, gente... Essa cobertura aqui de dentro, essa parte de dentro ficou muito gostosa. Muito mesmo. Essa que eu fiz na panela, esse chocolatezinho. Gente, delicioso mesmo. E o legal é que esse meu chocolate aqui, que esse meu ovo de colher de Páscoa, ele é um... 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 Um ovo que não vai nada de origem animal, né? Mas não significa que ele é saudável, né? Nada disso. Nem tudo que é vegano é saudável, entendeu, né? Então, essa aqui não é essa. Essa aqui tem bastante açúcar, bastante tudo. Ficou muito gostoso. As pessoas que experimentaram gostaram bastante. Eu achei o sabor excelente, real. Eu achava que ia dar ruim, mas não deu. Agora eu vou ficar aqui, ó. Comer esse restinho que ainda falta. Olha a minha mão meladinha de chocolate. Super façam aí na casa de vocês. Dicas. Caiu minha blachinha. Coleguinhas, deixa eu falar pra vocês. Tô olhando aí. O meu dente ficou, tipo, sem dente na frente, gente. Que horror. Foi chocolate, né? Vocês sabem que os dentes estão aqui. E é isso, coleguinhas. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí o vídeo. Ficou muito gostoso. Ai, meu Deus. Eu quero terminar logo de comer esse restante, eu acho, ainda hoje. Que eu estou com muita vontade. Foi muito simples, muito básico. Enfim, deixa o like. Se inscreve. Faça parte do canal da coleguinha. E é isso, coleguinhas. Foi uma delícia, foi a primeira vez que eu fiz um ovo de Páscoa bem gostoso. E deu super certo. Eu achei que ele ia dar ruim, mas deu muito bom. Então, é uma delícia. Vou comer aqui esse restante. Um beijo, meus coleguinhas. E até o próximo vídeo. Tchau.